Oi meninas e meninos, olha a Mara aqui, tudo bom com vocês? Mara Silva Dicas e Receitas chegando para mais um vídeo. Ah, mais um dia que o Senhor Jesus me deixou aqui, então eu tenho que viver esse dia com alegria. Nada vai me tirar do sério, nada vai me deixar para baixo, porque eu tenho uma autoestima bem alta, eu tenho a força que o Senhor Jesus me dá todos os dias para estar aqui, né? Nada me tira do sério, olha a minha cara de preocupada. Juju, pega essa, olha Juju. Hum, ai eu amei essa sombrinha verde pessoal, amei, 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 tem um pigmento muito bom, tá? Estou apaixonada já por essa paletinha de sombra, né? Botei esse brinco verdinho aqui, olha. Hum, 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 hum. Meninas e meninos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todo mundo bem, porque comigo está mil maravilhas. Seu Carlos está lá no saleiro assistindo o jogo, né, da Copa lá do Catar, né? E eu vou fazer uma cenourinha que está aqui para eu e seu Carlos almoçar. O Júnior já almoçou, já capilou para o trabalho. E eu quero fazer dois tipos de suco, deixo na geladeira, dois litros de suco de cada frutinha para a gente tomar, porque olha, a bagaceira está, hein? O maçarico está ligado aqui no Rio de Janeiro, na cidade do Duque de Caxia. Só se for agora, Mara chegando com esse alto astral, com essa alegria, assim. Meu beijo vai te viciar. Abafa, abafa nada. Pega essa, Dário. Beijo, Bruno Gabana. E todas as minhas maretes. Beijo para vocês, maretes. Gratidão, vocês que vêm aí e assistem. Que deixem o comentário bacana, construtivo e positivo, né? Então, se sinta todas as maretes. Beijada. E abraçada. Então, vou mostrar para vocês, né? As comprinhas do dia de reposição. Está calor. Está calor. O que foi comprado, já foi. Café deu-se. Né? Seu Júnior já se bandeou logo cedo. Eu lá deitado no arzinho, geladinho. Quando eu acordo, já estava tudo aqui. Seu Carlos limpou, esperando Mara sair dos aposentos dela. Quem diz que eu queria sair lá do geladinho, né? Saí, tomei o remédio da tirote. Capotei para a cama de novo. Fiquei lá deitada. Em bênçãos, prende. Bafa, bafa nada. Alexandre, daqui a pouco estou aí, curtindo seus vídeos aí. Manda mais vídeos para nós. Nós estamos assim, ligadinho na bagaceira. Eu, Alexandre, o grande. Pega essa TV com a fada. Dário, Dário, Dário Moraes e o Juju, né? Estamos lá também na outra plataforma, ligadinho na bagaceira. Estou esperando lá em Alexandre, lá também, para a gente ficar assim, tá? E muito obrigada a vocês que vão lá me curtir. Gratidão para todos vocês. Eu faço o que eu posso e o que o meu tempo dá. Eu não faço nada que eu não possa fazer, né? Porque eu fico zen, tranquila. Eu faço o que dá para fazer. Então, vamos lá? Não vou me matar também, não. Aqui dentro de casa eu vou fazendo aos poucos. Então, se o Júnior comprou suco de caju, tá? Porque está se fazendo muito suco. Vamos combinar. Aí, ele vai levar um lá para a casa de baixo, porque o Júnior está morando lá. Correto? Porque a casa lá de baixo é dele. A casa lá de baixo é do Júnior e essa aqui é de Mara. Maravilha, maravilha. Ei, do seu carro. Abafa, abafa nada. É, relax. Então, o Júnior trouxe duas garrafas de suco de caju. Vai uma lá para baixo, para quando ele quiser fazer, né? Ter uma lá, stand-by. Então, está aqui duas de caju. Já vai deixando aquele joinha, meninos. E trouxe de goiaba. Essa marca aqui eu gosto muito. Bela acha, bela estia. Não sei conforme vocês chamam aí. Muito boa essa marca de suco. A outra é da fruta. Também é muito boa. É bem concentrado. Então, ele trouxe três litros, né? De suco de... Dessa aqui de garrafa. E ele também trouxe, ó, mais uma caixinha, né? Uma cartelinha de acerola. Eu já vou deixar aqui, porque eu vou fazer ela. E vou fazer o quê? Não sei se eu faço caju. Vou fazer de caju. Eu vou fazer dois litros dessa aqui, porque dá dois litros. E vou fazer dois litros de caju. Vou deixar na geladeira. Seu Carlos tomar também, porque ele anda tomando muito suco, né? É o que eu já falei pra vocês. Quando a gente chega numa idade, uma idade, assim, bem vivida. Porque Mara tem 61 anos bem vivida. Eu sou muito orgulhosa de dizer que eu não minto minha idade. Eu tenho 61 anos bem vivida, graças a Deus. Porque até aqui o Senhor me sustentou e me deu força. Então, quando a gente chega numa certa idade, os idosos. Porque idoso hoje, as pessoas falam de idoso como idoso já não prestasse pra mais nada. Quem falou isso? Hã? Se a gente consegue chegar até uma idade, a gente tem muita experiência de vida pra passar pras pessoas mais jovens, que tem muita coisa pra aprender ainda, né? Porque a gente tem força que o Senhor Jesus nos dá todos os dias. Que nós não ficamos se lamentando por nada. Deixa a coisa acontecer naturalmente. Então, a gente, quando chega numa certa idade, né? A gente não quer beber água. Eu não sinto sede. Eu chego aqui parecendo que eu vou, sabe? Tomar aquilo à força. Porque o organismo muda na pessoa. E se o Carlos bebe a água, feito um desesperado. Se o Carlos agora fica, faz suco. Mas suco pra gente tomar. Porque o seu Carlos também tá tomando água pulsa. Então, vamos combinar, né? A gente, quando chega numa certa idade, eu já vi médico falar sobre isso. Então, é bom sempre ter suco, água de coco, né? Coisas pra hidratar. Porque quando o calor chegar, vai chegar arrebentando. Então, roupas leves, né? Evita de estar no sol. Se puder ter suco de fruta, ainda é melhor ainda, né? É melhor ainda se vocês puderem fazer suco da própria fruta. Goiaba, caju, o suco do caju fruta é maravilhoso. E por aí vai. Então, aqui eu vou fazer de acerola. Aqui, o Júnior trouxe maracujá fruta. Tá vendo que eu falo pra vocês? O Júnior trouxe, eu vou fazer maracujá pra ele. Eu vou fazer, vou deixar pronta. Ele pode levar pra casa de baixo. Deixar lá prontinho pra ele tomar à noite, a hora que ele quiser. O Júnior trouxe mais um pouquinho de limão pra inteirar o que tem aqui. Porque eu não fico sem limão pra temperar peixe, né? Porque o Júnior gosta muito de peixe linguado. Então, ele trouxe mais. Ele trouxe quatro mamão. Já tirou um aqui pras tartarugas. Olha. Mamãozinho das minhas bichinhas. Ele trouxe mais um pacote de isca de frango da assadinha, né? Porque na hora da pressa, tem isso aqui. Sempre stand by ali no freezer, né? É isso. É atum. É aquelas batatinhas palhas. São as batatas que ele compra pra ele. Dois quilos. Aquelas batatas congeladas pra fritar. Então, ele trouxe mais um pacotinho. Se eu precisar sair, ele se vira. É só jogar na e-fry. Papapum. Eu sempre faço as coisas pra o Júnior aprender a se virar sozinho. Né? Eu comprei uma panela elétrica. Qualquer coisa, ele bota na panela elétrica. Não tem perigo. Ela desliga sozinha. Então, não tem problema. Ele taca na e-fry também tranquilo. Então, o que eu posso facilitar e dando dica pra ele aprender a se virar, né? A mãe, depois que eu não tiver aqui, ele sabe se virar sozinho, né? Então, nós, mãe, orientamos nossos filhos assim. Se eles aprenderem, vai passar sufoco, não é mesmo? Porque eu falo mesmo. Eu tenho meus netos. Principalmente o Lucas. O Lucas faz tudo dentro de casa. Você tá entendendo? O Lucas sabe fazer de um tudo. O Bruno também sabe fazer de tudo. Então, a pessoa que, a mãe que educa seus filhos assim, quando ele chegar numa idade adulta, uma fase aí, de uma adolescência, não vai ficar no perrengue. Se não tiver a mãe ali pra fazer a comidinha, pra lavar uma roupa, pra passar uma roupa. Então, aprende a se virar com as próprias pernas, porque pai e mãe não é eterno. Copiaram, meninas e meninas. Então, sempre tem stand-by aqui no frizz. Graças a Deus, não falta. E ele trouxe mais de dois quilos de batata, olha. Né? Ele sempre que vai, evita Deus sair e trazer peso. Então, ele trouxe essas comprinhas de reposição que estão aqui. E eu tô aqui. Deixa eu botar isso aqui no frizz logo, pra não ficar fora. Aqui no frizz da geladeira. Né? Então, graças a Deus, tem as coisas aqui pra nós. O Senhor Jesus não deixa faltar nada pra gente, né? E a gente só temos que, o quê? Agradecer a Deus por tudo em nossas vidas, né? Então, eu vou fazer uma cenourinha. Uma cenourinha ralada. Só pra eu e seu Carlos, porque o Júnior não come cenoura ralada. Né? Ontem eu ia fazer salada de alface, mas aí eu fiz de repolho, que Carlos é apaixonado por salada de repolho. Chupa essa manga. Então, hoje vai ser cenourinha refogadinha no alho, com os temperinhos. Um azeitinho, é rápido. E vou fritar um filézinho só pra gente, que eu já fritei com o Júnior só pra ele. Ele já comeu. Eu fritei quatro pedaços de filé de linguada. Ele comeu tudo. Almoçou direitinho, graças a Deus. Já foi trabalhar. E agora é o seu Carlos. Entendeu? E a senhora vai pra lá. Pode ir pra sua cama. Vai. Tá aqui me olhando, pensando que eu vou pegar lá no colo. Não vou pegar. Fica deitada aí, só olhando mamãe, porque mamãe tá falando com as maretes ali, dando dica pra elas. Que quando a gente chega na melhor idade, a melhor idade, gente. Porque vai ficar triste, porque chegou aos 60, 70. A gente quando chega numa idade assim, igual Mara, 61, 1, 1, 1, que tem essa alegria, não é pra todo mundo. Não, never. Não. Porque, graças a Deus, eu tenho um bom humor. E isso aí eu vou levar até a de ralo. Né? Porque autoestima é acima de tudo. É o que eu falo com as minhas maretes. Que eu converso com as pessoas. Né? Aí eu tava conversando com muitas maretes hoje. Meninas e meninos. Eu fiquei sabendo o que uma maretes falou pra mim hoje. Olha, eu até falei com o Bruno. Passei o zapo e o Bruno. Falei. As pessoas evangélicas, eles vão muito orar num monte, né? Vocês sabem disso, né? Bruno, agora ele deu uma parada. Mas ele foi muito num monte orar. Ele, Gisele e outras pessoas da igreja. E ignorem, porque ali a... Aqui, a vizinha. Tá uma sessão de palavrão. Só Jesus na casa. Eu vou aumentar o tom da voz sem poder. Então, pessoal. Aí a maretes tava falando pra mim uma coisa horrorosa. Deus me livre, Senhor. Que as pessoas estavam... Tinha uma quantidade de pessoas orando no monte. Aí apareceu uma onça. Diz que foi lá na reserva de Tinguar. Pega essa, Alessandra Pastel. Você que mora aí nessa região aí de mata fechada. Que o Bruno disse que ele já foi orar lá no monte. E realmente é área. 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 Quase que não sai, mas saiu. É área de mata fechada. Então, o Bruno e meu filho falaram. Mãe, quando a gente vai fazer essas orações no monte, não pode isso, Rosinha. Não tem que ir mais pessoas. E quando for orar, não orar em lugar separado assim. Minha filha e meu filho, meninas e meninos. Tava as pessoas lá no monte, orando com a Eliane Santana. Lá de Copacabana, minha maretes. Pega essa, Eliane. Tô falando com as pessoas que você me falou hoje. Tô compartilhando a informação do bem. Que a gente tem que compartilhar, sim. Informações pras pessoas ficarem antenadas aonde vai fazer suas orações. Aí diz que as pessoas estavam orando no monte. Diz que acho que eram mais pessoas. Saiu de dentro da mata, virada no giraia. Uma onça. Uma onça virada no giraia. Deu cabo de quatro pessoas. Quatro. Você imagine o desespero das outras pessoas que estavam lá junto, né? Olha, eu não quero nem imaginar. Aí a Eliane Santana, que é minha maretes. Beijo pra você, querida. Daí de Copacabana. Né? Aí falou, Mara, eu não tive coragem de ver as fotos das pessoas. Não tive coragem. Eu também não gosto. Never. Não gosto. Eu tava conversando com meu filho Bruno no zap. O Bruno falou, não. Lá é mata fechada. É reserva mesmo. É mata fechada. Então, é bom as pessoas não orar sozinho, né? Mas matar quatro pessoas, né? Deixa aí nos comentários. Se vocês são daí de Tinguar, pra falar alguma coisa. Se vocês sabem, nesses lugares assim, de mata, vocês já viram onça. Porque até pouco tempo atrás viram onça. Parece que em Petrópolis. Sabe disso, Branca Bana? Olha eu com medo de ir aí ver você, meu amor. Sabia que já deu onça aí? Aí tem onça, Branca Bana. Fala no zap, assino privado com Mara, tá, meu amor? Bom trabalho pra você. Meninas, pensou? Que horror as pessoas morrer por um ataque de onça. Não é brincadeira, não. Então, espero que vocês gostem. Que eu venho compartilhar. Essas comprinhas de reposição de suco. Dessas coisinhas que a gente tá já precisando em casa, né? E sempre que tiver comprinha de reposição. Eu venho aqui mostrar pra vocês. Pra mostrar que o dinheirinho que fica em stand-by. A gente usa pra comprar as coisas que a gente vai precisar. Não comprar muita coisa, não. Né? Graças a Deus, as minhas compras que eu fiz. Tá lá praticamente todas. Só mexi, só num pacote de pote café. Só tirei uma lata de óleo, se não me engano. Ou duas. Né? E o arroz tá fechado. Né? Abri a farinha de trigo. Então, nós estamos sempre repondo. Biscoito. Outras coisitas a mais. Mas, de resto, tem bastante coisas ali. Biscoito tá sempre repondo. Então, é isso que eu vim compartilhar com vocês. É um alerta a vocês. Que vai orar, sim, em lugares de mata, né? Tenha cuidado, por favor. Não vai sozinha. Ou sozinho, né? Não vamos, também, abusar da sorte, né? Não acho que o senhor esteja no controle de tudo. Que dá força para essas pessoas, né? Que assistiram essa cena tão terrível, né? Que eu não tenho nem como imaginar uma cena dessa. Vendo um animal matar quatro pessoas, né? Mas, é aquilo, né? A gente também... Apesar que eles hoje estão invadindo nossos espaços na cidade. Porque a gente tá invadindo os espaços deles. O Bruno tava falando pra mim. Quando ele vai lá pra Cabo Frio, um na mar. Ele falou que tem pracas avisando que tem onça dando desfrute na rodovia. Diz que tem um lugar que eles fizeram só pra ela passar assim, ó. Pra ela não ter o risco de ser atropelada. O Bruno falou pra mim. Mãe, tem praca avisando. Porque tem onça. Eu falei, eu quê? Eu ia lá em Unamata, lá passeando pela estrada fora, dando desfrute. Pega essa, Rosimele. Rosimele falou que quando vir aqui vai dar o desfrute. Cuidado que é onça, Rosimele. É onça, né? Mas é isso, meninas. Um pouquinho pra vocês saem um pouquinho desse clima triste, né? Então, ó. Descasquei. Vai ser duas cenourinhas que eu vou ralar agora. Pra gente almoçar. Mas eu vim compartilhar com vocês, tá bom, meninas? Beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. Hum?